Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo de Roblox E o nome do jogo de hoje é The Liberty Man Simulator Em que meu objetivo é entregar coisas naquela linha de chegada A gente já jogou aqui alguns jogos bem parecidos Mas, vamos lá, temos que pegar, ó, o primeiro nível aqui Essa caixa aqui, bem levinha, né, uma caixa de papelão A menor de todas, então, cada vez que eu passo pela linha de chegada Eu ganho dois de energia, então, bora lá, galera Porque depois que eu ganhar energia, eu preciso treinar É basicamente bem parecido com aquele da luva de boxe E aquele de puxar coisas pesadas, né Que agora tem vários jogos parecidos Será que consigo levar duas caixas iguais? Ah, consigo, ó Essas aqui são bem levinhas Tranquilamente, tranquilo, ó Qual o máximo de número de caixas que eu posso pegar? Três Ah, três eu consigo também, então Já estou um pouquinho forte Vou treinar ali um pouco mais Pra ver o que que eu vou poder levar depois Ó, também posso ganhar uma recompensa nesse baú Deixa eu ver aqui Rapidão, deixa eu logo pegar E... Ah, tem que entrar no grupo do jogo Então depois eu faço isso Certo, então Já entrei em algumas caixinhas ali de papelão É só treinar agora Vai lá Ixi, já acabou? Já treinei? Já treinei? Que rápido! Tô com 41 De poder Bora ver Agora eu consigo pegar essa aqui Uhul! Consigo! Essa aqui é maior Então tá leve, né galera? Caixa de papelão Eu acho que tá vazia Nossa! Esse aqui consegue levar um monte de caixa de papelão Deixa eu ver se eu consigo também Três Ah, consigo Tô forte O legal é que isso aqui a gente passa rápido Vou levar mais três caixas Então Bora lá Levando essas segundas caixas de papelão Depois tem aquela ali maior Depois tem aquela ali de prata E aquela última gigantona E pra passar pro próximo mapa Eu preciso de 256 Quer dizer, 250 De energia Bora lá Quer dizer, de energia não De poder, né? Então eu vou treinar um pouco mais Para ficarmos fortes E conseguir carregar A outra Caixa de papelão Treinando Uhul! E já tô com 121 Vou conseguir fácil passar pra ali 250 Agora essa aqui Olha o tamanho dessa caixa É maior que eu Nossa, eu tô conseguindo Levar três ao mesmo tempo Uhul! Tô muito forte, galera Então as caixas de papelão São bem leves Bem tranquilas Então Não tem problema nenhum De ter peso Ou não, né? Porque eu acho que estão vazias Então fácil, né? Porque A gente passei level 4 já Porque pra iniciante Tem que ser uma caixa de papelão vazia, né? Pra começarmos Com uma coisa bem fácil E será que eu consigo levar essa daqui já? Essa de prata? Eita, não Não consigo não, hein? Tá pesado Essa aqui não vai Uma vai? Ah, uma vai Mais duas Eu já quero Demais, hein, galera Duas Muito pesado E essa última Eu consigo já? Eita, essa aqui também Não consigo não, hein? Caixa de ouro A caixa de ouro É muito pesada Eu não posso Eu tenho que treinar mais Vamos treinar Olha como é que eu treino De cabeça pra baixo Vamos lá Agora eu consigo levar A caixa de ouro Tantantantantant Caixa de ouro Consigo Consigo aqui levar Tranquilamente Tranquilo A caixa de ouro Ganho 306 de energia Ixi, eu já passei, ó Já consegui pra próxima área Beleza Passei ali É a área do gelo O que será que vai ter pra entregar lá Aqui é a área normal De entrega de encomenda Nas caixas Aqui agora na área de gelo De neve Sei lá O que será? Será que é caixa de gelo? Nossa, caixa de gelo Gelo é pesado Gelo é super pesado Pra entregar Vixe Quero nem imaginar Mas Vamos lá pra segunda parte Segundo Mapa Ih, eu nem comprei Pets, galera Tem pets também Mas Olha aqui Nossa, que isso Mesa Pedra Isso aqui é o que? Uma lanterna Lanterna E Um prato? Uai, um prato só Que fácil Um pratinho Ganho 600 de energia Então eu posso levar Algum monte de prato Uma pilha de pratos Ixi, eu não consigo Levar uma pilha de pratos Dois pratos? Também não Esses pratos são pesados Porque pra não conseguir Entregar É difícil, hein? De prato em prato A gente fica forte Bora lá Prato em prato Um prato aqui Outro prato ali Vamos levando E eu quero conseguir Um pet Agora Quanto que será Que custa o pet aqui? Ixi Pra passar pro próximo mapa 4 mil Que eu preciso, né? 4 mil de poder Sabe quanto que custa um pet? 5 mil de energia Nossa Que caro esses pets, hein? Esses pets Muito, muito caro 5 mil de energia Eu tenho só 3 mil Calma Que eu vou treinar mais Pra eu poder levar essa lanterna Entregar a lanterna Pra ver se fica mais fácil Conseguir 5 mil de energia Treinando Tantararã Treinando muita força Aê Nossa, tá rápido, hein? Consegui Agora a lanterna Eu consigo levar Beleza A lanterna Já tá tranquilamente Tranquilo Levei Ganhou 1.140 Será que consigo levar Duas lanternas? Não Eu nunca consigo levar Dois Só um Então tá, né, galera Fazer o que? Eu ainda sou um pouco fraco Ah, é 1.440 Tá, bora lá Entregando Lanternas A parte congelante Isso aqui tá muito frio, hein? Muito, muito frio Mas, ó 5 mil Vou comprar meu pet Vamos lá Comprar o petzinho O que será que vai vir? Tô ansioso Comprei Yes O que será que vai chocar desse ovo? Olha Coruja A coruja é o que? Ixi, a coruja é rara 15% Valeu, coruja Vou equipar Ela é rara, ó Rara Coruja está comigo Então bora lá, coruja Vamos entregar aqui Essa lanterna E você vai me ajudar A ter mais Energia Agora ganho 3 mil Valeu, coruja Você é demais Fez eu ganhar 3 mil de energia 7 mil Nossa, eu tô muito forte Bora treinar um pouco mais Pra agora Carregarmos as pedras Ixi, as pedras Pedra é pesado, hein? Vamos lá Carregando as pedras Pronto Bora ver Tcharam Ah, nossa Essa pedra tá levezinha, galera A pedra tá leve Ou é que tô forte? Fica a dúvida, hein? Não sei qual que é Só sei que eu estou aqui Levando E vamos logo Que a gente já vai passar Pro próximo nível, hein? Daqui a pouco É só 4 mil de poder Será que eu consigo levar Duas pedras? Não consigo Por que eu não consigo Carregar dois negócios desses? Poxa, queria levar Será que eu consigo levar Uma mesa já? A mesa não dá Não, na verdade Não é mesa não Isso aqui é um banco Eu confundi Porque parece uma mesa Mas na verdade é um banco Vamos lá Vamos lá Vamos lá Consegui agora O banco eu consigo Pronto Certinho O banco tá leve Tranquilamente tranquilo 14 mil E agora Eu já posso passar Esse aqui ainda não consigo levar, não Esse Como é que fala? Tronco de árvore Tronco de árvore não deu Mas agora eu vou tentar levar ele Vamos Não consigo Por que? Ah, porque precisa de 5 mil de energia Quer dizer, 5 mil de poder, né? Eu sempre confundo poder com energia Peraí, já já que eu vou conseguir Treinar Nossa, eu tô com um monte de pet E agora Olha isso Eu vou treinar tanto aqui Que agora eu vou conseguir levar Olha a minha força De entregador Pra vocês verem Tantararam Treinando Bora lá Chegar em 5 mil de poder Pra poder levar esse tronco de árvore Que vai ficar leve Igual uma pena Nossa, eu tô treinando muito Olha isso Eu tô muito forte Que isso A gente ganha aqui O poder muito rápido Nesse jogo Olha isso Já tô com 8 mil Não é possível que eu não leve Ah Olha aí Levinho, levinho, levinho E eu já vou embora Pra cá Pra próxima parte Que é na cidade Agora o que? Tem bola de basquete Começa com uma bola de golfe Bola de golfe Leve, né? Tranquilamente Vai começar uma bola de golfe gigante Ixi Já posso comprar um pet da cidade? Vou ver qual pet que tem aqui Vamos lá Então Deixa eu ver aqui Comprar um pet Esse aqui é uma bola de sinuca Ali uma bola de basquete Aquele outro é o que? É um travesseiro? É um travesseiro E o último? Um bloco de gelo Engraçado O bloco de gelo era pra estar Naquela lá do gelo, né? Mas tá aqui Vamos ver Eu posso ter chance De tirar um desses pets Vamos lá O que vai vir? Olha Serpente rara O mais raro de todos Vou treinar um pouquinho Eu tô treinando muito aqui Isso que é força Eles tão me ajudando aqui Eles tão falando Bora Treina Força Força no abdominal Bora Os pets A coruja Então se você tá assistindo até aqui Pessoal Comenta nos comentários Entregando coisas pesadas A chave dos comentários é Entregando coisas pesadas Quem tá nessa parte do vídeo Então, olha lá Nossa Ele é muito forte aquele ali, hein? Vamos ver Ok Luvas? Essas luvas servem pra quê? Não sei pra que que é Gloves Só sei que eu tô conseguindo carregar A bola de bilhar Será que eu consigo levar duas? Não dá Só uma mesmo Ok Será que eu consigo já levar a bola de basquete? Quanto que é? A bola de basquete precisa de quanto? 14 mil Ah, já dá também Não, já passei Olha isso 14 mil E o travesseiro? Engraçado Travesseiro que era pra ser mais leve Precisa de 18 mil Não tenho ainda Então só pode aqui Vamos treinando Ok Agora eu vou Gastar as energias E transformar em poder Pra eu poder carregar o travesseiro Esse travesseiro é o quê? É um travesseiro de pedra? Deve ser, né, galera? Ou um travesseiro de ferro? Porque pra ser mais pesado que uma bola de basquete E uma bola de sinuca Uma bola de bilhar, né? Tem que ser um travesseiro diferente Bora lá Uhul Treinando muito Vamos lá, vamos lá Que o negócio tá bom aqui Tô treinando muito Ficando muito forte E eu acho que eu já vou conseguir carregar, galera O bloco de gelo Bem rápido Quanto que será que precisa pra desbloquear o bloco de gelo? Deixa eu só olhar 22.500 Ah, já dá sim Já consigo levar tudo O travesseiro Ok O bloco de gelo também Ó Consigo levar Tá tudo leve Tudo tranquilo E eu já vou treinar pra passar pra próxima parte do mapa Qual será? Já fomos o quê? O normal Que eram as caixas de papelão Depois o de gelo Agora aqui na cidade E o próximo ali Eu não sei o que que é Atlantis No fundo do mar Vou carregar coisas Do fundo do mar O que que será que tem lá Pra carregar de tão pesado Que tem no fundo do mar Será que tubarões? Vixe Nem quero imaginar o que que seja Vamos ver Cheguei na parte do Atlantis O que que será que tem aqui Para carregar de tão pesado? Nossa São coisas Materiais escolares Isso aqui é o quê? Uma caixa? Espera aí Isso aqui é um pão de forma? Eu não entendi nada É um pão de forma gigante Só que eu só preciso aqui Ter de 41 mil De força Eu só tenho 28 Então não adiantou nada eu passar Porque né Eu preciso treinar aqui Ter 41 mil de força Pra poder carregar um pão de forma Ali diz que é uma caixa pequena Mas parece um pão de forma Então Bora lá Treinando aqui Carregando esse bloco de gelo Bora, bora, bora Tcharam Carregando mais um bloco de gelo Mais um bloco de gelo É nóis Eu quero chegar logo em 41 mil Pra carregar esse pão de forma Tcharam Vamos ver Cheguei em um milhão de energia Um milhão de energia Aí vamos nóis E foi Agora eu vou treinar Vamos ver Espero que eu consiga esses 41 mil Vai Treinando Força Vamos lá Os pets estão ajudando Galera Aqui Dando motivação Para chegar em 41 mil De poder Será que vai chegar Acho que não Vai precisar de mais um pouco 32 33 Eita Pra chegar lá é difícil Muito difícil 35 Bora lá Carregando mais um bloco de gelo Agora eu acho que vai Um bloco de gelo Outro bloco de gelo O que é isso aqui Ah é pra fazer o rebirth Só que eu vou ter que voltar Desde o começo Não tô afim não Porque vai ficar mais fácil De passar Só que eu quero logo chegar Nesse do Atlantis Vamos ver Ok Aí eu aproveito E compro um pet de lá Porque eu acho que eu vou ter sorte Vamos ver Mais um bloco de gelo Agora acho que dá Dá pra passar sim Pra que ele carregar O pão de forma O pão de forma molhado Que tá no meio do mar O pão de forma molhado Vamos lá Rumo a 41 mil de poder Ó 36 37 Foi Será que não vai ainda? Tô achando que não vai Não é possível 39 Não foi 40 Falta só um pouquinho Só um pouquinho Pra carregar O pão de forma Aqui Pronto Só esse Vou colocar só esse Acho que vai Vamos lá Vai 41 mil 41 mil Passou Aí acho que foi É 41 mil Quanto? 600? Eu não lembro Deixa eu só ver Só ter certeza Se é 41 mil 600 Que agora Não é possível Vamos ver Vamos ver aqui 41 mil E 600 é Então vou treinar Só mais um pouquinho Pra dar Os 41 mil 600 Aí Pronto 42 Vamos lá galera Esse pão de forma Deu trabalho pra conseguir Mas eu vou conseguir agora Aê Levanta o pão de forma E o pão de forma gigante Esse livro Quanto que é? 65 mil Nossa Essas coisas estão difíceis Agora de carregar Que isso Muito complicado Aqui Mas eu vou tentar Eu também tenho que comprar Um pet né galera Pra valer mais Quanto que tá o pet Desse lugar Deve tá muito caro Provavelmente 1 milhão Quer ver? O pet tá 1 milhão 2 milhões e meio Que isso Mais caro do que eu imaginava Não quero mais esses pets Demais hein 2 milhões e meio Mas será que vale a pena? Porque pode ser que Venha super raro Ó 2 milhões 250 Então vou comprar Vou chegar É fácil Só entregar pão de forma Que eu consigo logo Essas moedas E 2 milhões e 700 Dá pra comprar o pet Então bora ver O que que vai vir Por favor Um pet super raro Um pet super raro Bora Vou comprar Comprei Super raro Por favor Super raro Super raro Super raro Comum Ah não Tirei um comum Eu queria esse aqui Esse verde Bora ver o que que vai vir Olha Pelo menos ele dá 4 De Aqui Então coloca Cadê? Não Tem que ser É o rosa Que dá 4.3 Agora sim Quanto que eu vou ganhar Por cada torrada Por cada pão de forma 585 mil Então É isso aí Já dá pra comprar Outro pet Que é o pão Pão de forma Ok Vamos lá Vamos lá E agora eu vou treinar um pouco Vou treinar um pouquinho Pra Ver se eu consigo levar Pelo menos esse livro Que tá difícil Tá bem difícil aqui nessa parte Bora lá Treinando 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 Uhul Olha aí Treinando de cabeça pra baixo Pra mostrar Que eu sou forte Só que não Tô muito fraco Esse livro tá difícil de carregar 605 mil Não é pra qualquer um Tá Mas pelo menos Eu já levei muita coisa Né galera Tá bom né Tá bom Pão de forma Já tá bom aqui Vou ficar com meus pets Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar seu like Inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau 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 Tchau